O carro-chefe do Instituto Tau Brasil, o que corre nas nossas veias, são os soros hiperimunes. São três tipos, o antiveneno, que engloba os antiofíticos, para jararaca, jaratsune, ovídeo, alternatos, lácteos e cascavéis, e o soro antiscorpiônico, que é uma outra característica. O antiapílico, que foi desenvolvido agora, está ainda na fase 3 de desenvolvimento, um produto também inédito no mundo. E temos também dois soros com antígeno viral, que é o soro antirrábico, que a gente usa o vírus rábico inativado, e o soro antitetânico, que a gente usa a toxina tetânica detoxicada. Então, a gente tem três tipos, para venenos, para vírus e para toxina tetânica. Hoje, a estimativa no mundo é que só de serpentes esteja em torno de 2 milhões, 2 milhões a 5 milhões de acidentes. Desses, é estimado que em torno de 120 mil pessoas é levada a óbito. Mas tem 500 mil pessoas que são perda de função, tem alguma paralisia, alguma disfunção motora, fica aleijada pelos acidentes. Mas vamos imaginar que hoje, só com o acidente eufítico, morram 120 mil. Se não fosse o conhecimento de Vital Brasil, principalmente com relação à especificidade dos soros, esse número ia estar em torno de 500 mil pessoas com tranquilidade. Isso em 100 anos. Você faz a conta aí, para ver a quantidade imensa de vidas que foram poupadas com esse conhecimento desenvolvido por Vital Brasil no final do século retrasado, no início do século passado. Que é um medicamento desenvolvido há 120 e poucos anos. De lá para cá, a produção nunca foi paralisada. Mas a substituição do soro para veneno, especificamente, a curto prazo não existe. Então, um medicamento criado há 120 anos, permanece até hoje. Então, um medicamento criado há 120 anos.